A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvi os que suplicam Cantando noite afora Varrei as nossas trevas E as hostes do inimigo O sono em seus assaltos Não ache em nós abrigo Ó Cristo, perdoai-nos Pois Deus os proclamamos Propício seja o canto Que agora iniciamos A glória seja o Pai Ao Filho seu também Ao Espírito igualmente Agora e sempre Amém Ó Trindade Sacro-Santa Ordenais o que fizestes Ao trabalho dais o dia Ao descanso a noite destes De manhã à tarde à noite Vossa glória celebramos Nesta glória conservai-nos Todo o tempo que vivamos Ante vós ajoelhamos Em humilde adoração Reuni as nossas preces A celeste louvação Escuta-nos Escutai-nos, Pai piedoso E vós, Filho de Deus, Pai Com o Espírito para grito Pelos séculos de Inácio Eis que Deus se põe de pé E os inimigos se dispersam Fogem longe de sua face Os que odeiam o Senhor Como a fumaça se dissipa Se também os dissipais Como a cera se derrete Ao contato com o fogo Assim perecem os inimigos Ante a face do Senhor Mas os justos se alegram Na presença do Senhor Rejubilam satisfeitos E exultam de alegria Cantai a Deus A Deus louvai Cantai um salmo A seu nome Abre caminho Para aquele Que avança no deserto O seu nome é Senhor Exultai diante Exultai diante DEle Dos orfãos Ele é Pai E das viúvas Protetor É assim o nosso Deus Em sua santa habitação É o Senhor É o Senhor Quem dá abrigo Dá lunar aos desertados Quem liberta os prisioneiros E os sacia com fartura Mas abandona os rebeldes No deserto sempre estéreo Quando saístes com o povo Caminhando à sua frente E atravessando o deserto A terra toda estremeceu Ovalhou o próprio céu Ante a face do Senhor E o Sinai também tremeu Perante o Deus de Israel Derramastes lá do alto Uma chuva generosa E vossa terra Vossa herança Já cansada Renovastes E ali Vosso rebanho Encontrou Sua morada Com carinho Preparastes Essa terra Para o pobre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis que Deus se põe de pé E os inimigos se despeçam Nosso Deus É um Deus que salva Só o Senhor Livra da morte O Senhor Anunciou a boa nova A seus eleitos E uma grande multidão De nossas jovens A proclamam Muitos reis E seus exércitos Fogem Um após o outro E a mais bela Das mulheres Distribui Os seus despojos Enquanto descansais Entre a cerca Dos apriscos As asas As asas De uma pumba Como prata Resplandecem E suas penas Têm o brilho De um ombro Esverdeado O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O O Impotente Despeçou Os poderosos Disse poucos como a neve que se espalha no sal Montanhas de bazã tão escarpadas e altaneiras Ó montes elevados desta serra de bazã Porque tem distante inveja ou montanhas sobrancelhas Deste monte que o Senhor se escolheu para morar Sim, é nele que o Senhor habitará eternamente Os carros do Senhor contam milhares de milhares Do Sinai veio o Senhor para morar no Santo Mário Vós subestes para o alto e levastes os cativos Os homens prisioneiros recebestes de presente Até mesmo os que não querem vão morar em vossa casa Bendito seja Deus, bendito seja cada dia O Deus da nossa salvação que carrega os nossos pados Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte Ele esmaga a cabeça dos que são seus inimigos E os crânios contumazes dos que vivem no pecado Diz o Senhor, eu vou trazer os prisioneiros de bazã Até do fundo dos abismos vou trazer os prisioneiros No sangue do inimigo o teu pé vai mergulhar E a língua de teus cães terá também a sua parte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Contemplamos, ó Senhor, o vosso cortejo que desfila, é a entrada do meu Deus, do meu reino, o santuário. Os cantores vão à frente e vão atrás dos tocadores, e no meio vão as jovens a tocar seus tamborins. Bendizei o nosso Deus em festivas assembleias, bendizei nosso Senhor, descendentes de Israel. Eis o jovem Benjamim que vai à frente deles todos, eis os chefes de Judá com as suas comitivas. Os principais de Zabonon e os principais de Neftali. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestasteis. A partir de vosso templo que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Ameaçai, ó nosso Deus, a fera brava dos caniços, a manada de novinhos e os touros das nações, que vos rendam homenagem e vos tragam ouro e prata. Despeçai todos os povos que na guerra se comprasem. Venham príncipes do Egito, venham dele os poderosos, e levante a Etiópia as suas mãos para o Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir sua voz, voz poderosa. Dá-lhe glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens, sobre Israel em sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da linhagem de Joarip, deixou Jerusalém e transferiu-se para Modim. Os delegados do rei Antílco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo, Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Seu primeiro aproximar-se e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu, Ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião nem para a direita nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar e a destruir o altar. Ardi em zelo pela lei, como Finéas havia feito com Zambri, filho de Salú. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade. Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiram ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Reuniu-se a eles o grupo dos acideus, israelitas valorosos, cada um deles sinceramente devotado à lei. Do mesmo modo, todos os que fugiam desses males achegaram-se a eles e deram-lhes apoio. Tendo formado um exército, feriram os prevaricadores em sua cólera e os ímpios em seu furor. Os restantes fugiram para junto das nações a fim de se salvarem. Matatias e seus partidários começaram a percorrer o país destruindo altares, circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontravam no território de Israel, perseguindo os filhos da soberba. Em suas mãos a campanha teve pleno êxito, de modo que a lei foi defendida contra os pagãos e seus reis, e não permitiram que o pecador triunfasse. Quando o fim dos dias de Matatias se aproximaram, ele disse aos seus filhos, Agora imperam a soberba e o utrage. É tempo de destruição e de cólera inflamada. Agora, meus filhos, sede zelosos pela lei e dai a vida pela aliança de nossos pais. Aqui está Simeão, vosso irmão. Sei que é um homem de bom senso. Deus, escutai-o sempre. Será como vosso pai. E Judas Macabeu, valente e intrépito desde a juventude, será o comandante de vosso exército e dirigirá a guerra contra o estrangeiro. Reuni em torno de vós todos os que observam a lei e assegurai a desforra do povo. Retribuí aos pagãos o que fizeram e cumpri cuidadosamente os preceitos da lei. E depois de abençoá-los, foi reunir-se a seus pais. Morreu no ano 146. Foi sepultado no túmulo de seus pais em Modim e todo o Israel o planteou profundamente. Música Amém. Amém. Serão sempre a vossa parte. Da Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, sobre a Igreja no Mundo de Hoje, do Conselho Vaticano II. De bom grado e de todo o coração, cooperem os cristãos na construção de uma ordem internacional em que sejam realmente observadas as liberdades legítimas e a amizade fraterna de todos. Tanto mais porque a maior parte do mundo ainda se debate em tão grande penúria que o próprio Cristo, nos pobres, com o que em alta voz clama pela caridade de seus discípulos. Evite-se, pois, de dar este escândalo aos homens. Algumas nações, cujos cidadãos na maioria se gloriam do nome de cristãos, nadam na abundância de bens, enquanto outras se veem, despojadas do necessário à vida, são torturadas pela fome, doenças e toda espécie de misérias. Pois o espírito de pobreza e caridade é a glória e o testemunho da Igreja de Cristo. Merecem, portanto, louvor e apoio aos cristãos, sobretudo os jovens, que se oferecem espotaneamente para prestar auxílio a outros homens e povos. Não há necessidade de se observar uma linha rígida e uniforme. no sistema de arrecadar e de distribuir os subsídios. Mas seja bem organizado nas dioceses, nas nações e no plano mundial, em ação conjugada, sempre que pareça oportuno, de católicos com os outros irmãos cristãos. Pois o espírito de caridade, longe de proibir o exercício previdente e ordenado da ação social e caritativa, antes o impõe. Por isso mesmo, é necessário que sejam devidamente preparados em institutos idôneos os que pretendem dedicar-se ao serviço das nações em vias de desenvolvimento. A Igreja deve, por conseguinte, estar bem presente à comunidade internacional para cooperar com os homens e estimulá-los, seja pelas instituições públicas, seja pela sincera e total colaboração de todos os cristãos, unicamente inspirada pelo desejo de servir. Sua eficácia será tanto maior se os próprios fiéis, côncios de suas responsabilidades, humana e cristã, já se esforçarem, no próprio âmbito de sua vida, por despertar a vontade de cooperar com a comunidade internacional. Empregue-se a respeito, cuidado especial, na formação dos jovens, tanto na educação religiosa, quanto na civil. É de desejar, enfim, que os católicos, para bem cumprir sua missão na comunidade internacional, queiram ativa e positivamente colaborar com os irmãos separados que professam juntos a mesma caridade evangélica, bem como com os homens sedentos de paz verdadeira. Amém. 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 Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.